Eu vou dar o papo reto pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Jesus aceita Flamengo e eu vou dizer pra vocês todos os detalhes. Não perde nenhum segundo desse vídeo. Vem comigo que tem contratação encaminhada e demissão na ponta da agulha pra acontecer. Muito bem-vindo a você aqui, canal Gustavo Henrique dando choque. Você que não conhece o nosso trabalho, já são 5 anos de canal, 20 anos na comunicação, trazendo sempre o melhor. E agora trazendo o nosso Megão que é o que nos move, que é o que nos une. Muito obrigado você torcedor Brunelo. Aciona o sino da notificação pra todos os vídeos porque é muito importante você receber a notificação do vídeo do choque. Inscreva-se aqui embaixo porque nós estamos chegando a 600 mil inscritos aqui. Falta muito pouco. Você que tá me seguindo no Face, vai! Vamos com tudo, nação Brunelha. Olha só, gente. Nesse momento, Rodolfo Landim estuda demissões dentro do Departamento de Futebol do Flamengo. Quem tá com a batata quente, acorda sempre e vai arrebentar pro lado do mais fraco. É Juan e Fabinho. Entendo eu que se é pra mudar tirando Juan e Fabinho, você não tem quase mudança nenhuma. Porque eles não têm gerência pelo Departamento. Quem tem gerência no Departamento é o Bruno Espinto e o Marcos Braz. Pra mim sim. O Bruno Espinto seria uma reformulação. Caso consiga encontrar um diretor de futebol experiente que consiga fazer um bom trabalho. E a situação do Marcos Braz é aquilo. Existe uma pressão muito grande de toda a imensa nação rubro-negra pra que a mudança aconteça. Mas, gente, eu acho bem difícil que o Marcos Braz deixe o cargo. O Rodolfo Landim confia no Marcos Braz. O Rodolfo Landim precisa delegar funções dentro do Departamento de Futebol. Ele vai delegar pra quem? Pra quem ele não confia? O Marcos Braz é um cara da confiança do presidente. Então, acho difícil. Nesse momento, a direção do Flamengo trabalha no sentido de poder organizar essa saída do Vitor Pereira. O Choque, tem alguma chance do Vitor Pereira não sair por causa dessa demora? Gente, de forma nenhuma. O que acontece é o seguinte. Não é fácil você romper um contrato de tantos milhões no estalar de dedos. É difícil. Não é fácil. É complicado. Então, vai precisar de um tempo. No Flamengo, está todo mundo já de sobreaviso. Entretanto, tem as condições jurídicas. O doutor Rodrigo Duz precisa fazer um trabalho com a cabeça tranquila pra não fazer lambança. Então, tudo isso é muito importante. Mas, muito importante mesmo. Então, vamos aguardar, sendo dos próximos capítulos, os desdobramentos. E vou dizer pra vocês o seguinte. Nesse momento, nesse momento, a tendência que existe é que a corda realmente arrebente pro lado do Marfrago. E arrebentando pro lado do Marfrago, o que acontece é o seguinte, né? Rua e Fabinho vazam, dá uma, em parte, uma remodelada dentro do departamento. Mas, eu pra mim, se não tirar o Bruno ou o Marcos, não muda muita coisa. Em termos de estrutura do departamento, em termos dessa reformulação que todos nós estamos querendo fazer. Por falar em reformulação, o Flamengo está atento ao mercado. Agora, só ao interior, né? Só aqui dentro, né? Porque o exterior está fechado. E o Flamengo chegou ao nome do volante Hércules. Jogador do Fortaleza. Jogador do Fortaleza, de apenas 22 anos. Tem contato lá até 31 de dezembro de 2024. O próprio diretor do Fortaleza admitiu que o Flamengo estava de olho nele. E o Flamengo estava querendo e buscando a contratação dele. Então, vamos aguardar sendo os próximos capítulos. Eu quero dar uma mensagem pra você, torcedor rubrineiro. Pra você, torcedora rubrineiro. Vocês que estão, sabe, feridos, coração, doendo depois dessa derrota. Gente, vamos levantar a cabeça todo mundo. Vamos pensar positivo. Vamos tocar nossas vidas. Que as coisas vão dar certo. Eu sei o quanto a gente ama o Flamengo. O quanto que a gente está triste. Mas vai dar tudo certo. Eu sou um cara da teoria do pensamento positivo. E é por isso que eu gosto quando você vem aqui. Pra você ouvir o seguinte. Vocês imaginem quantas pessoas estão bem pior do que a gente. Passando dificuldade. Passando fome nesse momento. Que não tem nenhum prato de comida. Nós, pelo menos, estamos aqui sãs e salvos. Cada um dentro das suas condições. Fazendo o seu trabalhinho. Arrumando o seu dinheirinho. Se bancando. E curtindo a nossa paixão. Que é o Clube de Regatas do Flamengo. Então, vamos com tudo, nação. Vamos pensar positivo. Que vem muita coisa boa por aí. Eu tenho certeza que essa temporada ainda vai nos trazer muitas alegrias. Eu tenho certeza disso. Está no título do vídeo. Está no título do vídeo. É assunto principal. Jesus aceita Flamengo. Olha só, gente. Deixa eu falar pra vocês. Vocês que me acompanham. Alguns aqui me acompanham já há muitos anos. Outros, nem tanto, há pouco tempo. Mas, a minha intenção aqui. Ela é sempre trazer com a maior precisão possível. A informação. Sempre trazer com muita cautela. E com muita responsabilidade. Então, quando eu falo de Jorge Jesus aceita Flamengo. Eu estou falando das minhas apurações internas. Estou falando de tudo que eu estou vendo e trazendo desde ontem. Porque ontem à noite, nós trouxemos na live. Que o Landim tinha autorizado a conversar com Jesus sobre Flamengo. E que tinha sido batido o martelo sobre a saída do Vitor Pereira. Então, o que é que eu estou querendo dizer quando Jesus aceita o Flamengo? Eu tomei conhecimento que o Jorge Jesus, ao ser perguntado por um amigo próximo sobre a chance de vir ao Flamengo. Jorge Jesus respondeu o seguinte. Só depende do Flamengo, do Landim, do Marcos Braz. Depende deles. Vontade de voltar, eu tenho. Então, nação rubro-negra do meu coração. Olha, se o Flamengo não repatriar o Jesus dessa vez, não vai repatriar mais. Porque agora a gente está com a faca, com o queijo, com o salame. Nós estamos com tudo na mão. O Jorge Jesus, o Fenebach venceu lá hoje. Chegou a segunda colocação no campeonato turco. Vocês acham que o Jorge Jesus está ligando para o campeonato turco? Ele está ligando para a Champions League, que foi eliminado. Tem muita gente colocando essa condição, não, porque venceu, agora não vem. Esqueçam isso. Isso não tem absolutamente nada a ver com a possibilidade do velho voltar ao Flamengo. Ponto. Não tem nada a ver. Muito pelo contrário. O Jorge Jesus intimamente quer sair de lá. Eu sei que vão ter aqueles depoimentos. Não, não é isso, que não sei o quê. Mas, gente, eu trabalho aqui com realidade. Eu não trabalho para agradar ninguém que não seja você que está aí do outro lado. Então, não adianta me vir com conversinha, me vir com conversa fiada, com historinha, que é isso, que é aquilo. Não. A vida é como ela é. Como diz o Marcos Braz. Eu estou falando e reitero. Eu não quero aqui botar pressão na direção do Flamengo, não. Mas, o que eu estou dizendo é o seguinte. O Jorge Jesus, ele estopa vir treinar o Flamengo. Está na mão do presidente Rodolfo Landim. Está na mão do vice-presidente de futebol, Marco Braz. É aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. É o Flamengo ter a competência de conseguir essa contratação. O momento melhor impossível. O Flamengo está com dinheiro e caixa. Era para ter contratado e não contratou. O Jorge Jesus tem um contrato que termina 31 de maio. A multa é proporcional ao tempo de contrato. Ou seja, é uma balela a multa. É super pequena. Então, assim, nós temos todos os fatores para conseguir trazer o Jorge Jesus. Nós temos todos os fatores do mundo para conseguir trazer o Jorge Jesus. Então, agora é aquilo, amigo. Não tem para onde correr. Não tem o que fazer. Lá dentro, aquela raiva que o presidente tinha, que eu disse para vocês. O tempo vai passando. O Jorge é um grande profissional. Ganhou muita coisa aqui no Flamengo. O tempo vai passando, gente. O tempo passa, então, é normal que a raiva vá diminuindo também. Que as coisas vão se ajustando. Que as coisas vão se acertando. Que as coisas vão ficando bem resolvidas. E isso é que eu digo para vocês. Que é muito importante. É muito importante para o Flamengo você ter hoje essa participação. Que é uma participação importante do Jorge Jesus. Por tudo que ele representa para a gente. Pela capacidade que o Jorge Jesus tem. Então, por tudo isso junto, é que eu digo para vocês. Que o Flamengo está no caminho mais do que certo. O presidente Rodolfo Landim está tomando a decisão mais acertada do mundo. Não deixa passar, presidente. A hora é essa. A hora é essa. O momento do retorno chegou. A volta do que nos foram. Não foram. É o que eu sempre falei. O Jorge Jesus sempre esteve no coração de todos os rubro-negros. Agora é a hora da gente fazer aquele tirateima. Para a gente saber. Pô, o velho é fundamental mesmo. É isso mesmo. A hora é essa. A hora é essa. A hora é essa. Vamos pensar positivo. Vamos pensar com alegria. Vamos pensar com determinação, nação rubro-negra. Sobe o like a partir de agora. Quem quer o Jorge Jesus no Flamengo. Sobe o like e vem comigo. Quem quer o JJ no menão. Sobe o like, nação rubro-negra. Sobe o like. Quem quer Jorge Jesus no Flamengo. Vem comigo, nação. Vem comigo, porque eu quero saber. Vem comigo, nação rubro-negra. Que eu quero essa energia. Essa positividade. Essa é a nossa hora. Então vamos para dentro. Vamos torcer. Vamos continuar manifestando o nosso interesse na contratação do Jorge Jesus. que o pedido da nação, ele precisa ser ouvido nesse minuto, nesse momento. Vamos para dentro. Valeu. Rapaziada, a qualquer momento eu volto com muito mais. Do choque. E... E... E...